Olá meninos, olá meninos, mais um beijãozinho do Alê Menino que vier, nossa, deixa eu ler mais fora, olha nos pipoquinho, olha nos pipocão O que que é isso louco? O que que é isso? Caralho velho O que que foi isso? Caralho Caralho Geleia o cu aqui agora velho Caralho Caralho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma